E fala galera, beleza? Aqui quem vos fala é o Dragon, trazendo um videozão pra vocês e galera, eles acabou de ver uma atualização e que mudou todas as Splash Arts, a gente mostrou com todas as skins animadas que o Dark tinha gravado pra gente e dessa vez eu quero trazer as novas Splash Arts pra vocês, aquelas que provavelmente eles já mudaram porque tiveram que fazer uma animação nova e entrou já aqui dentro do Wild Rift. E eu quero mostrar todas as Splash Arts novas, né, diferentes das Splash que nós temos no jogo, que provavelmente vai entrar ainda no League of Legends, ainda além dos itens que também já mostraram as mudanças, aqui os itens realmente já estão diferentes, né, se eu abrir qualquer campeão ou alguma loja tem alguns itens ali diferenciados como o novo modelo da Gota, do Rabadon e etc. Mas as Splash Arts também mudaram e eu quero mostrar elas pra vocês. Eu vou começar aqui mostrando o Fizz e é claro, vamos lá direto pro vídeo, lembrando que o primeiro link sempre é da Pichal Informática. E, é claro, primeiramente a gente tá com o Fizz aqui, a gente é legal, é muito legal isso, você mexe a tela e você vê ele, você consegue rodar o personagem e você mexe a tela. Vamos colocar assim. E essa aqui por enquanto é a imagem clássica dele, né, eu vou olhando aqui pelo computador que fica até mais fácil pra mim. E essa aqui é a animada dele de Splash Arts do vazio dele. Não teve mudança, é igualzinha clássica, apenas fizeram as animações, né, acho que deve ter colocado os itens que é, os objetos que eram objetos e não fizeram mudanças. A da Vane, a da Vane, nossa, ficou muito estranho porque o fundo dela tá estático e só ela tá mexendo e ela meio que tá voando, pulando, é uma foto teoricamente parada. Mais ou menos. Vamos lá, vamos ver a próxima. A próxima sim, ela já tá no chão, já, já tá só mexendo algumas partes. Acho que a perna dela deveria ter um pouco mais de movimento. Não sei, parece que falta alguma coisa. Essas aqui ainda não mudaram, ainda não vi diferença nenhuma. A da Oriana, caramba, a da Oriana ficou legal. A da Oriana eu achei que ia ter uma animação, ou na época que lançou a Superchart que já era do tipo mais realista, e eu falei, nossa, que da hora, já tava vindo o rumor, né, das Splasharts animadas que provavelmente entrariam na tela de carregar. E aí eu falei, nossa, vai ser muito da hora, pá. Enfim, ainda não mudou, mas ficou muito da hora. Se o fundo mexesse, cara, além do personagem, ficaria muito massa. Essa aqui, essa aqui eu tava querendo muito ver como é que ficaria porque é do espaço e tal. Eu queria muito ver como é que... Lá no fundinho, lá em cima, não sei se dá pra me mostrar pra vocês, tá caindo umas pedras lá, mas o planeta tá estático. Só a luz que tá aumentando e diminuindo ficou um pouquinho estranho, só isso. Mas de resto tá bom. Cara, se você tá gostando do vídeo, já deixa o like já. Provavelmente já tô online domingo, eu tô gravando isso no domingo bem de manhã, mas dependendo do horário, provavelmente já estou online no próprio Facebook, lá no Facebook da página do canal. Vou deixar ela mais movimentada, tá fazendo umas lives lá. É facebook.com.spotlightbrasil. Eu vou tá fazendo uma live lá. A não ser que esse vídeo não saia no domingo, né? A não ser que não saia no domingo. Essa aqui do Trindamere é a mesma, mas ele não tinha também animação porque ele foi uma skin também estática, né? Não teve uma login screen pra ter uma animação como muitas skins teve. E... Ó lá, já pegamos a nossa primeira splash art diferente do jogo. Lá do jogo do rei, ele tá no meio da... Lá no meio da neve, né? E junto com a Ashe, que da hora. Então significa que o da Ashe também vai mudar. Essa aqui vai ser uma splash art compartilhada. Que ficou muito mais da hora. Até a luz ali mexendo na espada. Que massa. Ficou massa. Não, aí ficou legal. Ficou legal pra caramba. Ó o do Shinzao. A do Shinzao ficou levemente estranha porque eles deixaram voando essas... As flechas que ele tá quebrando. E aí tipo, meio que a flecha tá parada no... No tempo também. É... Mas tá muito bonita. Tá muito bonita. E essa skin é muito da hora lá. Também as partes lá. Ele cortou as partes. Essas partes tá voando. Eu não sei. Eu tenho um toque com essas coisas. Mas ficou realmente muito bonita. Essa skin, eu acho a skin mais... Eu gostava de várias skins dele. Mas quando eu lanço essa daqui, ele parece mais, sei lá, slim. Assim, não sei como posso ser. Ele ficou certinho. No jogo ele é massa. A do Brown. A do Brown já tinha Splash Art. Já tinha... Ele já veio com login screen. Na época já lançava login screen. Então a dele já tinha uma imagem animada. A do Dragão que não tinha. A do Dragão agora tem. E também tá bem massa. Eu achei que eles não iam dar muita... É... Atenção pra essas partes de pelagem, assim, né? Que... Aqui em volta do pescoço. Ou tipo, do Draven que tem bastante. Mas do Draven já tinha login screen. Mas eles deram. Ficou legal pra caramba. A do Jim também já tinha Splash Art. Então... É... Já tinha login screen. Eu tô falando Splash Art, mano. Login screen. Já tinha login screen. Então... Já se esperava que ia pegar do login. E... O Jim... Esse Jim... É... O Velho Ash não tinha. Antes era procurado, né? Ele é do tema do... Quando era procurado ainda. Por isso que ele não tem as partes demoníacas dele. Igual todos os Velho Ash tem. Mas não tinha animação. E eles fizeram o... O pássaro lá atrás. É numa animação estática que vai e volta. Cara, acho que eles vão tirar quando é coisa assim. Senão fica... Sei lá. Dá uma sensação estranha. A dele também. Já tinha também. E dele não tem... Não tem... Não tem skin. Mas ele já tinha também a login screen. Então... É a mesma. É a mesma. Não tinha. Nossa. Olha que da hora. Ele fica trocando. Não. Não. É muito massa. Aí é muito mais da hora. E a do... É. Também não tinha, né? O caso aqui também foi animado. E ficou boa. Ficou muito boa. Olha lá. O círculo de teletransporte. Nossa. Ficou muito da hora. Curti essa aqui. A animação dele... A animação dele já é muito massa. A animação dele 3D, né? Que ele abre o portal e se joga. É muito massa. A da Fiora também já tinha login também. Então é a mesma. Não tem muito o que falar. E essa... Essa... Caramba. Essa aqui. Quando vê essa splash art nova. Eu lembro que teve um canal na internet que fazia algumas logins animados. Ele cortava em PNG e fazia animação na mão mesmo. E ele tinha feito uma dessa. Ficou bem parecido com o que ele fez. A diferença é que ele não tinha feito a capa tão... Tão certinha. Era mais dura, né? Porque era uma... Era... Ele pegava os PNG pra fazer. E estendia as... As... As partes, né? Do corpo. Então... Mas agora é feito pra dar o Riot. Eles mexeram até na capa. E no cabelo também. Que eu falei pra você, né? Negócio de pelo aqui, ó. No chapéu. No cabelo. A do Blitz. Nossa, a do Blitz ficou da hora. Caramba. Tem até a fumaça que eles colocaram. Muito louca. Essa ficou muito boa. A do chefão final já tinha. Já tinha a login. Ela veio a login dela. Então, essa aqui já se espera mesmo. A do Yasuo também já tinha login também. Nó! Essa... Essa splash art... Eu acho uma das... Assim... Eu acho... Achei por um bom tempo uma das melhores do jogo. Não vou falar que ainda acho. Mas eu achei por um bom tempo uma das melhores do jogo. Em desenho, em anim... Em tudo. E eu queria muito ver ela animada. É por isso que agora eu tô abismado quando eu vi ela. Porque, caramba. Eu esqueci que ele tinha essa skin aqui. Né? E ela ficou muito linda, cara. Por causa desse furacão em volta dele. Eu falei... Nossa, se fosse animado ia ser muito louco. E era uma das que eu ia mais... Quando falaram, né? Que iriam vir uma login animada. Era uma das que eu mais tava querendo ver. Caramba! Que da hora, véi. Nossa! Eu tô sem palavras nessa daqui. Que essa aqui ficou muito boa. Essa aqui ficou muito da hora. Mas vamos lá que o vídeo tem que continuar. Vamos pra próxima skin. A da Arya. A da Arya também não tinha. Caramba! Mas eles animaram bem! Caramba! Olha! Todas as caudas dela. E fizeram a orb. Igual do jogo. Que da hora! Ficou massa! Essa deu trabalho. Com certeza essa deu trabalho. E a outra splash art nova, no caso. Essa aqui é da Foxfire Ari. Que também... Essa linha de fogo. Quando não é um loop. Quando ela é contínua. Eu acho muito lindo. Algumas coisas no jogo eles fazem loop, né? Mas... Da hora! Ficou muito boa. A do Zed também já tinha login. Então vamos pular mais rápido pra ela. E... Tá diferente essa skin. Impressão minha ou ele sempre teve chifre? Ele não tinha chifre. Eu juro pra vocês que não tinha chifre. Na edição eu vou colocar esse flash art dele original. Eu acho que tem alguns detalhes que não tinha. Eu estranhei na hora. Porque eu olhei direto no olho dele. Eu vi já logo esse chifre. Eu falei... Mano, ele não tinha chifre no jogo. Enfim. Bora pra próxima. O Jax... O Jax... Não sei. Essa animação é familiar pra mim, mas... Eu não sei se foi da original da Riot ou se foi também igual falei. Um fã que fez. Mas tá muito boa também. Tá maravilhosa. E a do... Ah, o Jax... Pescador. Splash art. Nossa. Que da hora. Essa ficou bonita. Comparado àquele que ele só tava assim. Com a vara de pesca em cima. Assim. A Chivana com as asas atrás. Cara, eu juro que eu nunca notei essas asas atrás. Será que é nova? Não sei. Vou pesquisar esse flash art também depois. E a... Nossa. Chivana de gelo. Nossa. Que louca. Pra mim, essas duas... Essas duas partes aqui de asas ou de gelo era mais pequena. E não tinha o dragão em cima, né? Aparentemente, não. Caramba. Será que eles mudaram? Acrescentaram detalhes? Igual ao do Zed? Igual a essa? A Davai também tinha login. Mas tá diferente a Davai. Porque a Davai, ela soltava várias fumaças na mão. E ficava mexendo. O reloginho ficava rodando. Lá atrás. Lá, ó. Lá naquele fundinho onde tá aquele... Aquela ponte de luz ali. Aqueles ferros ficavam girando também. Eles refizeram a animação dela. Não pegaram da login, não. Opa. Vou... Passei sem ver a splash art. Essa aqui é da Vida Emoníaca. Ela... Eu não lembro se tinha animação. Eu literalmente não lembro. Essa época ainda saía logins ainda. Mas eu não sei se essa aqui veio com a Camille. A Camille também teve login. Tá igual a da login. E... Ela tá voando, cara. É muito estranho você ver que ela tá voando. E ela tá estática no mesmo lugar. Mas mesmo assim, tá? Não. É uma animação bem linear. Bem loop também. Não sei. Essa aqui eu não sei o que comentar. A do Nasus. A do Nasus tinha splash. A do Nasus tinha login. E era bem mais detalhado também. Eles refizeram igual a da Vida. Diminuiram os detalhes. A MEF. A MEF também não tinha. Nossa. Tá muito estranho. Eu acho que eles esticaram a imagem pra fazer a login. E... Não. Me perdoem. Mas é... A parte do peito ficar esticando o PNG e fazendo assim. Não. Não ficou legal. Não. Essa daqui ficou legal. Essa vaqueira. Essa vaqueira foi da reformulação da splash art dela, né? Que daí todas as skins mudaram também. E essa aqui mudou junto. Ah, nossa. Do Master ele não tinha. E caramba. Ficou muito massa. A coisinha da Lâmina passa... Nossa. Que massa. Isso aqui ficou legal. Que é o brilho que a Lâmina fazia quando ele... Quando ele passa ela. Ativado o E dele. E a Assassino. Muito massa também. Com a ult ativada correndo. Tem alguém ali atrás? Ali? Eu nunca notei na splash art dele. Alguém ali atrás. Tem... Tem alguma... Ou ele que cortou alguém lá atrás e o cara tá estourando agora que ele tá aqui na frente. Que ele tem essas piras também dos ninjas. O Graves sem o seu charuto! Não! Cadê o charuto dele animadinho, sem fumaça? Aí, alright, o trolo... Nossa, o trolo é demais com isso. Nossa! O Mafia Graves! Caramba! Que bruto! Não, essa aqui não tem muita animação. Mas eu curti o estilo da splash art. Tá impondo respeito assim com o cara sério, pá! Que da hora! Ó os cotocos! Ó a chip! Não, isso aqui é a chip de desgraça! Você vai matar a shield! Vai fazer heal! Aí sei lá, joga você pro ar. Essa aqui não. Dá slow, joga pro ar. Não, não, nem vou comentar. Os meus amigos. Também lembro. É familiar alguma animação dele. Mas eu lembro que tinha muito mais animação. Eu não sei se era feita por fã também. Provavelmente devia ser. E a... Ah, aquela da vigia, né? Teve a linha de vigia e teve a linha... É saqueador. Essa aqui dele é da linha saqueador. Linear também, mas ficou legal. Não tinha muito o que animar também. Que da hora do mal do Malfit ficou boa. A do Malfit acrescentaram. Quando acrescentam essa fumaça, fica da hora. Dependendo da skin. Se ela tem elementos pra isso, fica legal. E a outra é a do gelo. A do gelo eles não mudaram. Nossa, eu jurava que ele ia mudar. Essa aqui tava meio velha, sei lá. Não tá muito condizente com ele dentro do jogo. Tá bem fora de condizência com ele dentro do jogo. E o cara voando ali. Só se mexendo no ar. Os zigs... Os zigs tinham splash. Os zigs tinham login screen sim. E eles não colocaram a mesma. Refizeram também. E era tão massa. A do mestre canista. É bem linear, mas bonito. Gostei dos efeitos da bombinha mexendo. Gragas pronto pra estourar ali o barril. Massa também. Gostei pra caramba. E a... Ô louco! Em cima de uma motona custom. Vandal. Eu não sei se é a moto andando ou se o fundo tá um pouquinho diminuindo assim. Dá uma impressão que ele tá andando mesmo. Ou o vento batendo na cara, talvez. Dá uma impressão que ele realmente tá andando. Que da hora. Essas motokas deviam ter dentro do jogo. Vem na moral. Essas motokas... O custom é muito lindo. Vamos pro próximo. Nami. Nami não tem muita diferença também. É... Já teve... Também teve login. Mas não colocaram a da login também. E a da... A da festa surpresa lá. Que eu não lembro qual é o nome dela. E eu pesquisei ainda. Aquele dia que eu falei dela ainda. É... Vamos lá pro próximo. A da Soraka. Nossa. Essa Splash Art ficou muito louca. Eles se refizeram do zero. Com certeza a animação também já fizeram junto. E foi uma das melhores animações que até agora tem aqui no jogo. A lenda do Yasu. Muito linda essa Splash Art nova dela. Eu já tinha comentado a Splash Art nova dela. É... Que tinham entrado lá naquele vídeo. Quando eu trouxe aqui do... Que o Dark gravou pra gente. Das animações das skins. A do Olaf. E a lendária do Olaf. Com certeza. A lendária do Olaf. A... A... A Ice Grab. Não lembro o nome da skin. Eu lembro só do... Do... A cerveja que ele toma. Mudou também. Fizeram do zero a animação também. A do Garen também tem login. Então vamos pular. E essa skin também ficou muito melhor. Porque a do jogo é antiga né. Ele tá só olhando reto em pé parado assim. Essa ficou muito louca. Ele parece... Tá tudo brilhando na armadura dele. Que bom no jogo que fosse tudo brilhante essa também. Lux. E a skin dela feiticeira que já mudou também. A da Lux não tinha na animação né. Essa animação é nova. E... Muito louca também. Tipo mais pra caramba. A Jinx também já tinha a login. Olha lá. O catarro da login ó. Por que que dá vai das outras no catarro da login? E essa aqui é... Ah tá. É a mesma. É a mesma coisa. Só fizeram a animação. E continua a mesma splash art. A da N. Ué. Mudou? Ou já voltou pro começo? Não reparei. Vamos ver. Mas a da N a gente não tinha visto. E a animação dela... Ah. A splash art coreana que mudou lá junto com o do jogo. Ash. A Ash não tem skin. Voltamos pro começo já. Ezreal. E Ezreal é o último e não tem como passar mais pra frente. Ezreal não tem skin. E... Que da hora esse efeitinho de... De... Transparente. Distorcendo um pouquinho a imagem. Ficou muito louca. A animação deles já... Eu já tinha também visto em algum lugar. E mexer desse jeito mesmo. Eu não sei se era feito pela Riot ou não sei o que. E essas foram as splash art 9. Todas as animações de splash art que... Quem sabe. Possivelmente a gente espera que entre no próprio League of Legends. Nos próprios... Nas login screens mesmo. E... Se entrar no login screen vai ser muito da hora. Porque ver na seleção... Na tela de carregamento... Essas imagens... Nossa. Vai ser muito da hora. Enfim. Comenta qual você mais gostou aqui embaixo. É... Deixa o seu like. Compartilha esse vídeo também. Seu like é muito importante. Deixa no começo do vídeo. Lembrando que eu também posso estar ao vivo lá no Facebook. E eu vou ficando por aqui. Eu sou o Dragon. Eu fui. E tchau. Tchau.